De volta do intervalo, agora no último bloco do Vitória Fashion e nós vamos continuar dando dicas de presentes. Estamos no último final de semana antes do Natal e já que sexta-feira começou oficialmente o verão, uma excelente aposta são os óculos de sol. Laís, você separou aqui seis modelos que na verdade servem de ideias de presentes tanto para o jovem quanto também para a mãe, para a senhora, para a avó. É, tem diferentes estilos, dá para atender a família toda, tem opção para a família toda. Vamos começar com esse que tem um detalhe, é como se ele tivesse uma estampa na haste. É, é um Ray-Ban Wayfair que é super jovem, é bem atual, a gente já vem usando há algum tempo, mas continua super atual e tem tudo a ver com esses looks mais despojados de verão. Tanto que a gente colocou com um visual bem descontraído, uma saia estampada, uma t-shirt, é perfeito para aquele momento assim, depois da praia, até na praia, sair da praia e já ficar com ele o resto do dia. E com essa mesma produção você também colocou esse outro modelo de óculos que já é um modelo com um tom mais neutro, é um modelo Prada. É um leve rosê, bem clarinho, é fácil de coordenar, ele já é um pouquinho mais feminino e é muito fácil de usar e ele fica bem no rosto, assim, é aquele modelo que é fácil de encaixar na maioria dos formatos de rosto. Numa outra proposta de produção você colocou o óculos que na verdade tem a lente do momento, que é a lente espelhada. É um Ray-Ban Aviador com a lente espelhada, colorida, é super ousado, a cara do verão e por isso fica fácil de usar nessa estação. Com jeans, com vestidinho, a gente estava brincando que dá para usar com tudo, a gente conseguiria encaixá-lo em qualquer um dos looks. E ele fica legal, assim, com esse visual mais despojado. E na praia também, você aposta? Aposto com certeza, mas não precisa ficar limitado à praia. Ele tem uma pegada urbana que vai perfeitamente para o look na rua, né, fora da praia. Até para aquele visual com um toquezinho mais sofisticado, fica legal fazer essa mistura, causar esse impacto da mistura do sofisticado com o super despojado do colorido da lente. E nessa mesma produção, nós colocamos um outro modelo de óculos agora da marca Carreira. Esse modelo Carreira é o modelo pelo qual a marca é mais conhecida. É o tradicional da carreira, digamos assim. Ele fica bem na maioria dos rostos. É um modelo mais máscara, né, que a gente chama. Também tem uma pegada mais despojada, é perfeito para a praia e para esses visuais mais descontraídos que a gente está falando. Agora vamos falar dos visuais mais clássicos, né, você até mudou a produção, colocou um vestido. Ana Luiz, a nossa modelo, também subiu no salto. E você colocou esse modelo em que tem esse detalhe de tweed na haste. É um Chanel, né, não precisa falar mais nada, é um clássico, principalmente por causa do detalhe do tweed, que é uma novidade, é um óculos super exclusivo. E é bacana porque dá esse tom clássico e ao mesmo tempo um toquezinho diferente. Você não vê um outro óculos com esse detalhe. A gente colocou com um vestido, mas ele é muito versátil também, né, ele tem essa coisa mais elegante, é uma mulher mais elegante. Um outro modelo que não podia deixar de ter aqui nessa matéria é o modelo estilo gatinha, que as mulheres gostam, até porque deixa o visual também um pouco mais descontraído, mesmo numa peça clássica como essa, que é a da Tiffany. É, o gatinho ele é super feminino. Eu acho que não tem nenhum modelo de óculos mais feminino que o gatinho. E ele tem até uma pegadinha sexy, né, e com o laço isso fica mais forte ainda. Sem falar que ele é super fácil de usar por ser preto. Tem muita mulher que tem medo, né, de misturar a cor da armação com a cor da roupa, então esse não tem erro. Dá pra usar com qualquer cor, em diferentes situações, e é um ótimo presente pra mãe, pra sogra, pra aquela mulher especial e elegante que você quer presentear. Eu amo óculos e principalmente agora no verão é fundamental usá-los. Na matéria a gente só deu foco no estilo, na beleza de cada peça, mas é importante deixar claro que mais do que enfeitar o rosto, as lentes protegem os olhos e a saúde sempre tem que estar em primeiro lugar. Quer saber qual vai ser o presente dessa semana? Olha só! São esses óculos da marca Mormai. O modelo é lançamento, chamado Flexa, estilo aviador, com lentes espelhadas azuis, presente das Óticas Paris. Pra concorrer, basta acessar a minha página na internet, no endereço folheavitoria.com.br barra moda e beleza, e deixar um comentário em qualquer post desta semana. E o resultado do sorteio passado, aquele perfume importado, lembra? Pois é, o nome e o comentário vencedor já estão publicados no blog. Corre lá pra conferir se você não foi o sortudo da vez. Beijos! Eu sou Vanessa Endringer e desejo um Natal todo especial pra você. E aí E aí E aí E aí